O segredo, menino, caderno do peito A noite passada, quase não sei De repente na madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços, olho pro espaço E vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que eu ia falar entre alguém Tanto, tanto, meu amor Não achou como ninguém O que flutuou nos meus planos É trono e os nossos segredos Confidenciando Sem hesitar Como é que é? Ai, 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 ai 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 Olha o que eu tenho, eu tenho O segredo, menino, caderno do peito A noite passada, quase que sem jeito Da madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços, olhei pro espaço E vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Tava no meu amor Não deixou como ninguém Entrando nos planos Os nossos segredos Confidenciando Sem hesitar Sem hesitar Eu lembrei das palavras doce Eu lembrei das palavras doce Eu lembrei das palavras doce Eu lembrei das palavras doce